O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor O Vasco é o time da mirada, o Vasco é o time do amor